A Agência Nacional de Petróleo está atenta ao preço da gasolina, medida provisória que altera a classificação do etanol de produto agrícola para combustível dá à agência o poder de comercialização, importação e exportação do produto e permite a mudança mínima do percentual de álcool na gasolina. Com a iniciativa, o governo quer tentar reduzir a pressão inflacionária do álcool combustível provocada pelo aumento dos preços do produto na entre safra da cana de açúcar. Com a atuação da Agência Nacional de Petróleo, essas oscilações nos preços de combustíveis passarão a ser menos constantes, passarão a ser mais reguladas pelo governo, mas é uma política mais fácil de regulamentar. O governo federal deixou já há algum tempo de regular preço no país, então a Agência Nacional de Petróleo e nenhum outro órgão do governo regula preço no país. O que nós podemos garantir ao consumidor geral é que a Agência Nacional de Petróleo vai estar sempre alerta para proteger o consumidor, nunca deixar o consumidor na mão, ou seja, no que nos for possível fazer, dentro do escopo da nossa atuação, nós vamos tentar manter o preço no nível mais razoável possível. A medida provisória permite a redução do percentual mínimo de mistura de álcool a nidro na gasolina. Atualmente, esse percentual varia de 20% a 25% e agora poderá ser de 18% a 25%. Mas o que é que essa diferenciação agora nos mostra? Nos mostra que em um momento de crise, de desabastecimento de etanol, nós podemos baixar a quantidade de álcool dentro do combustível e garantir o abastecimento na bomba. Qualquer irregularidade em relação a etanol, o consumidor pode procurar os órgãos de defesa do consumidor ou a Agência Nacional de Petróleo.